E aí galera, mostrando o sincronismo do motor 1.6 e 16 válvulas, que fica no Citroën C4, Peugeot 307 e entre outros. Ferramentinha de fazagem da Raven, para poder travar os dois comandos. Aqui, bomba de água nova também, o tensor novo também. E o guia da correia dentada também. Vamos lá, mostrar outra ferramentinha aqui. A Raven também, essa aqui é para travar o volante do C4, fica ali embaixo, bem escondidinha. Vamos lá, mostrar como ficou o ponto do bichinho aí. Aí ó, marquinha Contitec, tudo no ponto, travado os dois comandos. Aqui é o tensor, né? Ficou bem certinho lá no meio, tá vendo lá a flechinha lá? Tem que coincidir com outro furinho no meio. Ali é a bomba de água nova, né? Da Nakata. E esse aqui é o rolamento guia da correia. Vamos lá para baixo. Aqui, galera, ó. Para saber se está no ponto bem certinho aqui, a parte de baixo. Vocês estão vendo esse risquinho aqui, ó? Tem que bater com o do bloco aqui, ó. Ó, retinho. Vocês estão vendo aqui agora, ó? O cortezinho lá da frente. O cortezinho bem ali da frente ali, tem que bater com o do cortezinho do bloco do motor. E é isso aí. Fechou, galera? Valeu. Aí, galera, aí no finalzinho do vídeo, vou mostrar aí para vocês aí, ó. Essa é a ferramenta que eu uso lá. Maletinho da Ravenha aí, com o código 16500. Manual da maleta. Ela pega, situa em Peugeot e Renault também, o Cleozinho, 1.016. Essa aqui é a ferramenta de travar o volante do 1.6 e 16 válvulas ali do C4, do Peugeot 307. Esse aqui são os dois pinos para travar o comando de válvula ali, do 16 válvulas, certo? Esse aqui é para travar os variadores de fase do 2.0, do 2.016, do C4 e do Peugeot 307. E entre outros também. E é isso aí, galera. Tá aqui tudo certinho. Aqui de ferramenta, né? Valeu. Abração aí. E aí